E aí Go 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 Ah ele mexeu na build agora Mexeu na que eu to sem vida Nossa não consigo flerce não mano E aí Parece que o tiro dele não pega em ti velho Ah peraí vi It's on Shoot me Ah dá pra virar Beleza Hey can I go with someone? I'm gonna use an assault rifle I'm gonna try and play My build's not built for assault rifle I don't have assault rifle damage It's just not But I wanna go with someone The shit is here The only reason that you are winning all the time Is that you are using the SMG with the crit damage And I'm using the assault rifle Because of the crit damage No 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 Bob Bob Can you revive the power? I want to show him Uh What is the difference Okay? Uh No 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 I'm gonna use a I can I go Can I fight someone? I want to use assault rifle Which I don't have assault rifle damage on my gloves I've SMG damage and I have a build built for crit chance So this will This This may not work out But we'll see Just because my build's not set up for assault rifles But if it does Okay I don't understand Okay I can see how many chances he has with his mask on there And I don't know what A good thing Ah Take it Ah NPC Wow He's putting fire in this shit Fuck the fire grenade Ah Ah I need to go rogue and then grenade Grenade Grenade? Grenade? I have no more grenades Yeah Grenade Yeah go No don't wait 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 Shoot me shoot me Shoot me Take it Take it Take it Take it Oh Eita Fumaceira He He hit me Não Não foi o que eu tirei não Grenade Cadê o Will? Onde é que ta o Will? Pera To ai mano mas ta parecendo que eu to sendo transferido Eu vou ser transferido pra vocês Ah beleza Sai do grupo, sai do grupo Bob Sai do grupo Bob Ai não vai dar tempo, não vai dar tempo Não vai dar tempo, não vai dar tempo Não vai dar tempo, não vai dar tempo Vai sair, tô saindo, tô saindo, tô saindo, tô saindo, tô saindo Tentei sair Castei Oh Foi, foi, foi Foi, foi Foi and I was here Se fudendo eles to la Vai ser transferido de novo.